Numa da pata, pique, dá pra pena Se tu não fala, me és americano Quando se fala, amor, eu sou taluna Fome, dá pra ver, me dá, eu vi um Niquí, Diego Barros Aqui você ouve, aqui você gosta Papala, americano Papala, americano Papala, americano Numa da pata, pique, dá pra pena Se tu não fala, me és americano Quando se fala, amor, eu sou taluna Fome, dá pra ver, me dá pra ver, me dá, eu vi um Papala, americano Papala, americano Papala, americano Papala, americano Papala, americano Papala, americano Papala Papala, americano Papala Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal